A Cantar Pela Vida A Cantar Pela Vida A Cantar Pela Vida Através desta simples canção Aos amigos eu faço um pedido Pra Jesus abra seu coração Recupere o tempo perdido O seu nome no livro da vida Vai estar ao lado do meu Seus pecados Jesus perdoou Vamos juntos descansar em Deus Jesus, eterno Salvador Curou minhas feridas Meu passado apagou A paz celestial Nosso Criador Este é meu testemunho Pra louvar ao Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Obrigado.